Quem nunca foi ao mercado e encontrou uma criança deitada no chão? Olha, estressa, né? Deitada no chão, parece que estão matando, né? Berrando, porque não ganhou alguma coisa, uma boneca, um carrinho e tal. Ou ainda aquele sobrinho ou priminho que você pede para guardar os brinquedos, mas ele diz que não vai fazer. De acordo com especialistas, os anjinhos só estão repetindo o que eles veem na sociedade. E é responsabilidade dos pais impor limite nessa criançada. Vamos ver. Essa fofurinha aqui é Isis, criança meiga, dócil, delicada. Isso quando quer, né, mamãe? Ela sempre foi terrível. Sempre foi, sempre foi. Criança sapeca não para um minuto, nem para o lanchinho da manhã que é feito assim, ó. Entre uma brincadeira e outra. Tem apenas três aninhos, mas de vez em quando quer mandar que nem gente grande. Só que aí ela já sabe, lá vem o castigo. Eu comecei com o ano e meio, colocar ela de castigo, porque tinha coisa assim que estava muito ocupada, ela queria mamar. Fazia um estardalhaço, se não fosse mamar para ela. Ela fica bastante de castigo. E o castigo dela é bonitinho, o tempo determinado, é um minuto por idade, né? Então agora ela vai fazer quatro, o castigo dela vai subir para quatro minutos. E pelo jeito, Isis já deve ter aprontado bastante com a mãe, viu? Bastou a gente tocar no assunto? E olha quem fez questão de nos levar até o lugar onde fica quando desobedece a mãe. Aí como é que você fica? Desde os oito meses de idade, ó, ela sabe abrir agora, né? Porque também cresceu. Esse portãozinho foi colocado justamente porque ela já começava a engatinhar e queria sair pela casa toda. Como ela faz agora, só que agora ela sabe andar. E eu perguntei se ela é arteira. Você, hein? Você apronta muito com a mamãe aqui, Isis? Não? A mamãe falou que hoje... Só comigo. Só com você? É, ela fala pra mim que eu tô errada, que eu não sei de nada. Acho que toda criança faz isso. Agora a mãe tá conversando. Senta aqui um pouquinho, sem chorar. No meio da entrevista, Isis interrompe nossa conversa com um sonoro brinquedo. Isis, para de fazer barulho, amor. Esse brinquedo é muito barulhento. Não, não. Hoje em dia, as crianças estão mesmo cada vez mais espertas, independentes. O que não pode jamais ser confundido com desrespeito ou desobediência. Quando viram adolescentes, muitos já se acham cheio de razão. Mas claro que há exceções. Emanuel tem 13 anos. Parece um menino reservado, quieto, tímido e esforçado. Mas, pelo jeito, só parece, viu? Teimam, retrucam. Por mais, assim, eles não têm essa visão, assim como a gente também não tinha, né? Porque os pais sempre querem o melhor. Quem vê assim, Emanuel, tão quietinho, só acredita em tudo que ele faz, porque é a mãe que tá dizendo, né? Você reconhece esse tipo de coisa ou não? Não sei, né? Enfrentamentos assim podem até ser considerados comuns na adolescência. Fazem que surgem as descobertas e até mesmo uma sensação de má autonomia e poder. Mas o que dizer dessa figurinha brava aqui, de apenas três anos, ameaçando de bater na tia? E dá uma olhada nessa fofurinha aqui de dois anos. Helena, muita gente já conhece. Bom, nem tamanho de gênero ela tem. Mas enfrentou a mãe depois de ter aprontado. O vídeo dela já teve quase nove milhões de visualizações. Tu tá dizendo que não foi tu, Helena? Não! É, pode parecer engraçadinho, bonitinho, mas o assunto é sério. Em casos assim, as crianças não têm noção do que é desrespeito, o que deve ser ensinado e corrigido pelos adultos. Afinal, elas só repetem o que já viram e ouviram dos velhos São reflexos dos pais Se o adulto diz, ah, você não faça porque é errado, né? Mas ao mesmo tempo ela vê que o adulto está fazendo Então o adulto está passando uma dupla mensagem Olha, não é para fazer, mas ela vê que o adulto está fazendo E a criança, ela aprende por itação A principal escola está mesmo dentro de casa E então, o que você tem ensinado aos seus filhos? Você tem que educar essa criança para o mundo Então qual é a ética que você está ensinando para essa criança Para ele ser um adulto ético, né? Um adulto com valores Se você não sabe aquele vídeo, eu vou te quebrar pau Dois, três, deu, deu por nós Ih, sobrou até para mim Então, tchau, o jeito agora é terminar a reportagem Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem Quando eles são pequenos, é a coisa mais engraçada do mundo Deu! Todo mundo acha graça, né? Mas essa criança, um dia ela vai crescer E aí, doutora Lilian, seja bem-vinda ao Balanço Geral Curitiba Obrigada, Gilberto Essa criança se transforma num ser praticamente insuportável Quando na adolescência, na juventude, não? Perfeito Então a gente vê pelos vídeos, né? Que essas crianças extremamente birrentas Elas acabam manifestando esse comportamento também na escola Então hoje a gente está com muitos problemas Desse fator de birra, de mando, né? E os pais ficam totalmente, assim, exaustos, né? Não sabem o que fazer Mas quem gravou aquela criança ali, com certeza, ou foi o pai, ou foi a mãe Deu, deu, tudo engraçadinho, né? Isso E aí, como que os pais devem fazer, devem proceder nesses casos? Primeira coisa, não ache que esse comportamento de birra é bonitinho Que a criança vai melhorar, né? Não é assim que funciona, né? Mas que é engraçadinha, é, vamos repetir de novo Ela, deu, deu, eu achei engraçadinha Olha lá, olha lá, ó Dois, dois, três O de casa Deu? Eu... Tem como? Eu, quando os meus filhos eram pequenos, eu só fazia assim Não deixa o pai contar até três Qualquer coisa que eu via errado Eu só fazia assim, um Contava no dois Alô, Mariana A Mariana está assistindo o pai Um Dois Ela deu, agora é o que ele tá falando aqui Deu, mãe, ó Eu sou de quatro barras, me chamo Evelyn Tem uma menina de quatro anos e ela é bem difícil Faz perguntas inacreditáveis É teimosa e mandona Numa conversa com a pediatra Mas a pediatra não tem, não é psicóloga Ela é imperativa Tem horas que não sei como lidar com ela Diz aqui a mamãe, a Evelyn Lopes Primeira coisa, Evelyn A criança ela tem que ter rotina útil Horários definidos E também é muito importante Quando ela tiver comportamentos de birra Ou de desrespeito, você não ceder Por nada Então você ignora um pouco esse comportamento A criança vai diminuir Essas birras, tá Demora um pouquinho, mas ela diminui E ela aprende que não é através do Grito de cigarro no chão Que ela vai ter o que ela precisa ou o que ela deseja Então isso é muito importante Quando essa criança cresce A pressão vai continuar em cima dos pais Perfeito Possivelmente Possivelmente E se o pai ceder essas birras A criança ela começa a ter mais e mais e mais comportamentos assim É bonitinha essa menina falando E será que ela estava falando Deu por hoje O que ela está falando no vídeo ali? Ela está imitando os pais? Provavelmente Ela vê a mãe e o pai fazendo isso? Provavelmente As crianças elas são que nem esponjas Sabe, Gilberto? Tudo que elas observam no ambiente Ou o que os pais falam Os adultos falam Elas absorvem Repete tudo E repetem Então é muito importante esse comportamento dos pais E dos adultos Falar Ah, mas que bonitinho Depois ela melhora Essa birra aparece Não desaparece A tendência E como a gente a acha bonitinho Ela sabe que está chamando a atenção Então é assim que ela está conseguindo O que ela deseja Então a gente não pode fazer isso Sim, que criança consegue tudo no grito, no choro, né? Perfeito Também não é normal o pai aceitar tudo que o filho quer Na base do choro, né? Não É nesse momento que os pais devem orientar a criança Então dizer não, né? Pra ela ignorar esses comportamentos O não é uma resposta também E você sabe que o não é extremamente afetivo? Sabia disso, Gilberto? Crianças até 7 anos de idade Elas precisam receber não Porque elas não sabem o que é certo O que é errado E os pais que são adultos Eles têm que passar essa orientação pra criança E a criança se sente segura A partir dessas orientações Por mais que não gostem no primeiro momento E quando essa criança tem 20 anos? Como é que faz? Aí esses adultos já passaram, né? Daí assim, adeus! A Juscelene, ela mora em Araucária Cuida de uma menina de 2 anos Eu, ela, até me obedece Mas assim que a mãe chega do serviço Ela faz o maior drama Coitada da mãe A criança se esperneia Se joga no chão Chora Como se a mãe estivesse surrando A mãe tenta acalmar E parece que é pior Se eu falo com a criança Com mais autoridade Ela fica quieta na hora Porque a mãe Ela não obedece Porque a mãe está mimando essa criança Possivelmente Coração dói da mãe, né? Possivelmente É muito mimo Muito E muitos pais, por não terem tempo com a criança Eles acabam Quando se encontram com o filho Eles não querem dizer não Eles querem simplesmente atender as demandas da criança afetiva E aí que comete esses erros Aquele negócio Se você fizer isso certinho A mamãe vai comprar isso Papai vai comprar isso E comprar o filho Isso também não é correto Não Sabe por que, Gilberto? Porque a criança até para de ter birras Mas ela aprende que a recompensa sempre é bens materiais E aí ela acaba não respeitando as pessoas E sim o que está por trás disso E isso eu estou falando comportamentos de adulto, né? Então o ideal é você sempre demonstrar afeto Uma recompensa afetiva Criança de dois, três anos Que só deixa de fazer bagunça Se a mãe chegar e falar assim Eu vou comprar uma boneca Aí ela muda o comportamento assim Da água para o vinho Isso não é normal Não Esse comportamento ele é péssimo, tá? Na hora a mãe cedendo Ou dando brinquedo para a criança Que a criança tanto deseja É claro que ela vai ficar quietinha, né? Mas depois ela aprende que é sempre assim Que ela vai ter o que deseja Tem crianças desse tamanho que vão na casa da avó Aí a avó é boazinha E tal Daí quando ela volta para a casa da mãe Ela pensa que o que a avó faz para ela na casa da avó A mãe é obrigada a fazer Também temos isso Também tem isso Então a primeira coisa Jamais dê presente para a criança Quando ela estiver birrenta Ou quando ela estiver chorando, né? Com banhas Para fechar aqui, ó A Luciane Soares Para mim é bem complicado lidar com a personalidade da minha Desde cinco anos Às vezes eu me sinto perdida Parece que não sei lidar com as situações Birras, manhas, teimosia O que a Luciane Soares, a mamãe Deve fazer com essa filha birrenta aí? Luciane, a primeira questão é o simples dizer não Então é falar Agora não é hora, né? Não vou dar o presente Os pais têm dificuldade de ouvir o choro do filho Então ele acha aquilo desesperador Comprar tranquilidade Isso E esse é o pior compra que se tem Porque os juros a gente paga depois Então é o simples fato de você dizer não E orientar essa criança A tendência dela é diminuir esse choro E ela entender que nem tudo ela vai ter no tempo dela Do jeito dela E na velocidade que ela quer Muito bem Lembrando então que a doutora Lilian Zoletti Vai lançar às sete e meia da noite hoje Na livraria Curitiba No Shopping Paladium O livro Síndrome do Imperador Entendeu a mente das crianças mandonas Livrarias e autoritárias Sete e meia da noite No Shopping Paladium Livrarias Curitiba Doutora Lilian, muito obrigado por ter comparecido ao Balanço Geral Curitiba Obrigada Apareça mais vezes aí Obrigado Ou? 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 Ou?